Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth. Se tu tá afim de comprar um novo controle pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, ganha um desconto aí na compra do seu produto e claro, também vai dar uma força aqui pro canal, tá? Dá uma olhadinha lá no site deles, mano, tem uns controles muito lindos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar eu quero falar então do ônibus de batalha que foi lançado hoje, tá? A galera já arrecadou o suficiente então pro ônibus de batalha ser lançado. Você já pode encontrar ele nas áreas que são dominadas aí pelo grupo do set, tá? Que tão dentro aí do perímetro em azul no mapa. Enfim, né? Você pode encontrar esse novo veículo que tá bem divertido aí de utilizar também. E já aproveitando aqui esse assunto de votação e tudo mais, olhem só, o Liquor Firemonkey acabou vazando pra gente que tá programado, né? Pra aparecer aqui na temporada três votações aí de armas e a arma mais votada vai estar aparecendo no jogo, tá? Isso já aconteceu aí, né? Todo mundo tá ligado, as bancadas aí de votação e tudo mais. E agora, né? Vai chegar com três votações diferentes. Não sei se vai ter mais votações aí pra frente, talvez sim. Mas enfim, as que foram vazadas são essas aqui. Uma votação vai ser a Granada de Dança versus a Fenda Portátil. Essa aqui tá bem difícil, né? Tipo, porque agora como a gente não tem construção, a Granada de Dança vai ser muito boa, tá ligado? Porque ela era super tancada, né? Com a construção, mas agora você vai jogar no oponente, vai começar a dançar, vai ser muito bom. E também, né? Temos a Fenda Portátil, que vai ser ótima aí pra movimentação, né? Todo mundo gosta da Fenda. Vamos ver, né? Qual a galera mais vai votar. Também vai ter a votação aí da Bolha de Proteção versus os Balões. Esse aqui eu acredito que a Bolha também pode vencer, porque como não tem construção, ela vai ficar mais útil, tá ligado? Que aquela Bolha, né? Que você fica dentro dela, você não toma dano. Agora, como não tem construção, você fica no aberto. Ela pode ser muito útil. E a outra votação é de duas armas aqui, que é o Rifle de Assalto de Combate versus o Rifle MK7. Sim, mano, o Rifle MK7 foi removido. Muita gente ainda tá usando por conta do bug da barraca, que manteve a arma aí na barraca no final da temporada passada. Mas enfim, de acordo com o Firemonkey, a primeira votação vai ser essa aqui, tá? Do Rifle de Assalto de Combate versus o Rifle MK7. Sinceramente, eu vou votar no Rifle de Assalto de Combate, porque eu quero ver como é que vai ser arma no game e tudo mais. O Rifle MK7 é muito bom. Talvez, se o Rifle MK7 ganhar essa votação aqui, ele pode voltar um pouco diferente, nerfado, tá ligado? Porque, mano, convenhamos, é uma arma legal de usar, só que ela é muito poderosa. Imagina agora sem construção. Você dá uma rajada ali com o Rifle MK7, dá vários tiros ali, você mata o cara muito rápido, tá ligado? Então, vamos ver se de fato ganhar, se vai voltar diferente. Mas enfim, tá aí então nas três votações que vão aparecer no mapa aqui ao longo da temporada. Como eu falei, pode ser que tenha mais mais pra frente, mas enfim, no momento, essas aqui foram vazadas. Já comenta aí em qual item você vai votar em cada uma das votações. E pra fechar aqui o assunto de itens que podem chegar no jogo, eu quero falar então da bazuca, que apareceu no trailer e já foi vazada as estatísticas dela. Essa bazuca, possivelmente, vai ser uma bazuca teleguiada. A gente não sabe como que vai funcionar, se vai ser parecido com o míssil teleguiado, que tava no jogo há um bom tempo atrás. Mas enfim, como foi vazada as estatísticas, que eu já vou comentar aqui com vocês. As raridades da arma e também a imagem, é muito provável que ela tá muito perto do lançamento, tá? Enfim, olhem só. Vai ter de três raridades. Raridade rara, épica lendária. Raridade rara, dano 100, épica 105, lendária 110. Tamanho do pente, né? Um aí de todas as raridades. Fire rate também o mesmo, 0.75. E tempo de recarga, 3.6 segundos. Aí da rara, 3.42 épica. E 3.24 segundos aí da lendária. Então tá aí, né? Ela não vai matar com um tiro só, porque agora a gente tem 150 de vida, basicamente, né? Contando aí com escudo extra. Então vão ver, né? Como que vai ser a gameplay da bazooka. Se for parecido com o míssil teleguiado, eu acho que vai ser bem divertido. Mas enfim, é só o tempo dirá como que vai ser o item. Pelo jeito, tá muito perto aí do lançamento. E rapaziada, agora sim, mudando de assunto, eu quero falar sobre a loja. Porque foi lançado, finalmente, numa skin que muita gente tava querendo, a Mary Jane. Sim, manos, ela foi lançada. É uma skin da raridade da Marvel, logicamente. Tá custando aí 1.500 bucks, né? Com a sua mochila e tudo mais. E manos, ela tá muito linda, tá ligado? Eu curti muito aí a skin da Mary Jane. Já tinha sido vazada. Eu já tinha comentado que gostei também. E também, né? Tem a picareta ali junto com esse conjunto. Só que olhem só. Muita gente, né? Perdeu a esperança do Homem-Aranha, né? Outras variantes dele chegarem no jogo. Só que, galera, eu vou comentar num vídeo, talvez amanhã ou no sábado, sobre uma teoria que o Homem-Aranha pode sim ainda participar da história do jogo. Por quê? Ele vai aparecer nos quadrinhos da Marvel, né? Que vão ser lançados em junho, como já foi vazado. A skin da Mary Jane apareceu agora na loja. Não foi na temporada passada. Então, a Epic Games ainda assim, né? Tá pensando em lançar coisas do Homem-Aranha, tá? Eu vou comentar um vídeo específico, né? Falando mais detalhes sobre isso, né? Inclusive, sobre o Homem-Aranha e Aranha Verso, né? Que muita gente tá querendo saber. Então, não perca a esperança, né? A temporada do Homem-Aranha oficial foi a temporada passada, mas vários personagens dele, pelo jeito, vão continuar sendo lançados aí no Fortnite, beleza? E também, né? Uma skin que muita gente tá querendo saber é da skin do Assassin's Creed, tá ligado? O leaker Firemonkey, né? Comentou que, como muita gente tá pedindo, ele falou de novo, né? Que sim, a skin vai ser lançada na loja. Inclusive, né? Muita gente tá pedindo isso também. E, galera, a Epic Games não comentou, né? Quando que ia chegar especificamente. Mas, de acordo aí com vazamentos e tudo, era pra chegar em breve, tá ligado? Não chegou na temporada passada ainda, mas, pelo que os leakers ainda estão falando, vai chegar até o final desse mês. Não vou confirmar aqui pra vocês, mas, enfim, né? Se você tá esperando o lançamento da skin, ainda pode deixar guardados os e-bugs, porque acho que vai ser em breve, né? Não acredito que vai demorar muito tempo aí pra ser lançado, não. E pra finalizar, mano, eu quero falar do campeonato que tá acontecendo agora aí da Chloe King. Foi anunciado ontem pela Epic, né? O campeonato tá acontecendo agora é do modo duplas e é um campeonato sem construção, né? Epic Games já começou com um campeonato sem construção. Pode ser que mais pra frente vão ter mais campeonatos assim, né? Tipo, bem oficiais, como, sei lá, uma FNCS sem construção. Esse é um negócio muito louco, né? Mas, enfim, a gente pode ver, então, nessa outra skin da série ícones que vai ser lançada e os melhores colocados aí do campeonato vão conseguir a skin e a mochila na conta. A gente pode ver o conjunto dela. Tem essa delta insana aí do dragão. E aqui na região do Brasil, né, se você e sua dupla ficar até a colocação 750, consegue, então, a skin e a mochila de graça. E se você fizer apenas 8 pontos aí no campeonato, você já consegue a tela de carregamento dela completamente de graça aí na conta também. Se você tá participando, eu desejo boa sorte pra você que você fique nas melhores posições e consiga, então, as recompensas gratuitas. Lembrando que a skin vai ser lançada nesse sábado, tá? Dia 26 à noite. Então, se você não tá participando do campeonato ou não ficar nas melhores posições, você vai poder comprar a skin, né, o conjunto dela aí já daqui 2 dias. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado, então, né, que vão ter votações aparecendo no mapa pra galera, né, escolher duas armas ali, a mais votada vai aparecer no jogo. E também, né, se você não tava sabendo, né, hoje já foi lançado o ônibus de batalha, já foi completamente arrecadado aí tudo o que faltava. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!